Quedinho é no bom, souro na boca Sou mais um filho dessa vida louca Família não para, só olhas não tocas Tua raca te mata, consome e sufoca Quedinho é no bom, souro na boca Sou mais um filho dessa vida louca Família não para, só olhas não tocas Tua raca te mata, consome e sufoca Engrosta a cabala, não to maluco Toca puta da estada, este puto sujeito Respeito a quebrar-te, cabeça rija Não sei, não vi nada, boca calada Caso contrário, esteja a porta arrombada To cheio de 4-5, quero os pelas no mato Se quiseres ver lucro, diz que eu pulo igual a fata Não fazes o que eu digo, não fazes o que eu faço Circo fechado, concentrado, tenho money contato Blackpink está revoltado, gostado Tanto brilho, sou uma estrela no plato Com limites de money, negato, give a fuck Fake homies, sou um barão do meu lado Abusado, arrebenta com o mercado Vosso prazo está por ter validade Pra quem tem muito só quero qualidade Puto louco, vivo num mundo a par Fugado na massa, tenho os poços enchar Desde cedo brota atrás de um bocado Sem medo, broda mais que fugado Puto louco, vivo num mundo a par Fugado na massa, tenho os poços enchar Desde cedo brota atrás de um bocado Sem medo, broda mais que fugado Não souro na boca Sou mais um filho dessa vida louca Família não para, só olhos não tocas Tua raiva te mata, consome e sufoca É dinheiro bom, souro na boca Sou mais um filho dessa vida louca Família não para, só olhos não tocas Tua raiva te mata, consome e sufoca Desde cedo quer dinheiro no meu bolso Estou lutar por isso, todos querem o final Esquecendo o início, god damn Vou virar um vício, tanto speed na Hummm, era shibu se shibasso Sítio, então mannigga entende o struggle Não vim para comer mais que ninguém Mas se tu queres dinheiro no bom Se ouro na boca trabalha também De aluno ouvirei sensei Já vi uns contos que davam a vida Pa hummm, saberem a vida dos outros Que eu sei, mas O que cai não importa, fecharam uma porta Mas tarda tava torto, então eu fiz rally Sensiado e reporta que a gente corta Da nossa compota pra fazer money Ei, dessa não esperavas tu Tanto kick na tua cabeça, tipo que aprendi A lutar com fu, conheço um boas que Damn son, tem mais postura do que tu Então diz morido, vi niggas a quererem mais Hoje tão lá no cuzu, quem és tu Pa julgar a vida do outro, fuck you Seu vovô Sou mais um filho dessa vida louca Família não para, só olhos não tocas Tua raiva te mata, consome e sufoca Quer dinheiro bom? Suoro na boca Sou mais um filho dessa vida louca Família não para, só olhos não tocas Tua raiva te mata, consome e sufoca Quer dinheiro bom? Suoro na boca Sou mais um filho dessa vida louca Família não para, só olhos não tocas Tua raiva te mata, consome e sufoca Quer dinheiro bom? Suoro na boca Sou mais um filho dessa vida louca Família não para, só olhos não tocas Tua raiva te mata, consome e sufoca Tchau, tchau.